Olá, meu nome é Alida, aluna Pibi de Português do curso de Letras. Trago para vocês curiosidades sobre expressões populares da língua portuguesa. Você conhece o termo bodes peatório? A expressão é proveniente dos antigos rituais judaicos. A origem dessa expressão está registrada no livro de Levítico, para aqueles que desejarem procurar. O termo remete ao antigo ritual da tradição judaica, denominado o dia da expiação. Funcionava assim. Os sacerdotes se levavam ao santuário de Jerusalém dois bodes. Por sorteio, escolhia-se um deles para ser degolado e queimado em sacrifício ao Senhor. O outro animal recebia todos os pecados cometidos pela comunidade. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bicho e confessava as faltas das pessoas. Logo depois, o bode era abandonado ao relento no deserto. Com isso, as pessoas que haviam se confessado ficavam livres de seus pecados. Atualmente, chama-se de bode peatório uma pessoa inocente sobre quem recai a culpa de algum acontecimento ou ação. E esse foi mais um Bendita Língua. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau.